Bom dia a todos, senhoras e senhores. Estamos ao vivo na reunião da Comissão de Constituição e Justiça e quero saudar os colegas, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputado Max Lemos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Carlos Mink, deputado Chico Machado, membros dessa comissão e abro essa comissão com o luto e o pesar pelo falecimento ontem do comediante, ator e produtor Paulo Gustavo, que representa o riso para o Brasil, representa a alegria. Obviamente ele, como tantos outros que morreram por conta do Covid, recebam os nossos sentimentos, recebam a nossa luta, recebam a nossa admiração porque o que está acontecendo no país não pode ser enfrentado de qualquer maneira, fica aqui o nosso registro. Eu me refiro ao comediante Paulo Gustavo, deputado Luiz Paulo, abriu aqui em off quando nós estávamos exatamente fazendo a saudação ao niteroense Paulo Gustavo, mas porque ele representa, representava, representará ainda, porque seu legado continua, o sorrir, a vida, a alegria. E quando eu acho que o ser humano perde o direito de sorrir, de ter alegria, morre ainda vivo. Então, que a alegria do Paulo Gustavo continue viva neste Brasil. E já que nós temos aqui o Valdeck Carneiro, niteroense também, fica aí como um símbolo para nós, nesse dia, de tantos e tantos brasileiros que estão perdendo a alegria, porque quando morre o seu rei de querido, morre também a sua alegria. Vamos em frente. Salve o Paulo Gustavo. Vamos começar aqui, deputado Carlos Minko, a palavra. É rapidíssimo, presidente. Bom, primeiro me associar aqui a sua homenagem aqui ao Paulo Gustavo, lembrando que ele também foi um libelo contra o preconceito, né? Ele tinha uma relação com seu companheiro, tinha filhos adotados e tratava sempre disso com muita alegria. Filho não é adotado, não. Filho não é adotado, não. Filho dele, um de cada um. Filho dele nasceu. Um de cada um, tem razão, tem razão. Um de cada um. Obrigado, Luiz Paulo. Exatamente. E esse tipo de família que eles tinham e publicamente se expunham, também ajuda a combater o preconceito. A minha questão era mais específica, Márcio Partido, que eu ia pedir para a Vossa Excelência, presidente democrático, ecoespiritual, colocar para a próxima semana um projeto meu, que eu depois de envio, que já está há alguns meses, sobre uma proteção ecológica em Petrópolis, que a nossa equipe já teve três discussões com a presidência do INEA e chegaram a bom termo, mas a CCJ não deu o parecer ainda. Pode mandar, Mip, manda. Eu acho que estava com o Kinoploch, tenho a impressão, não sei, para quem foi redistribuído. Mas, de qualquer maneira, eu lhe mando hoje ainda. Ok. Vamos em frente. Então, nos termos do artigo 6º do ato da mesa de diretora, número 651 do M20, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco, senhores deputados, membros titulares, efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a quinta reunião extraordinária remota ser realizada no dia 5 de maio de 2021, às 10 horas, através de votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Podemos ir direto ao item 1 da pauta. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei 1555 de 2019, do deputado Enfermeira Regiane, na sessão extraordinária do dia 25 de março, é um retorno de pauta. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo com o substitutivo. em discussão, em votação. Quem? Valdeque? Não, o substitutivo está ótimo, enfim. Só que eu queria fazer a sugestão na emenda modificativa número 7, que é modificativa, e que altera o artigo 6. Eu concordo com tudo, mas queria fazer uma sugestão. Em vez de colocar o não atendimento, eu colocaria o descumprimento do disposto. Por uma razão muito simples, porque é um vício de todos nós, de todos nós, usar o não para virar o antônimo da palavra que ele está negando. Mas isso é uma forçação de barra na língua. Então, é melhor usar mesmo um substantivo contrário. Então, assim, o descumprimento disposto desta lei, aí segue adiante. Mas eu concordo com tudo. Está excelente. Deus me livre da possibilidade de não convergir com uma opinião embora você venha receber este momento. Está acatado. Depois do francês, no seu relatório, o deputado Valdeque ali é brilhante na CPI. Puxa vida, essa correção vem muito bem neste momento. Parabéns. Obrigado, deputado Valdeque. Está acatado a mudança. Então, constitucionalidade com emenda. Concluindo com o substitutivo, acatando a recomendação do deputado Valdeque. Não podemos descumprir as recomendações ortográficas. É isso mesmo. Perfeito, Mim. Aprovado. Segunda pauta. Projeto de lei 289.5 de 2020, autoreio do deputado Rodrigo Amorim. Esse PL, há um pedido de vista formal. Um requerimento de pedido de vista feito pelo deputado Rosenweg Reis. Ele me encaminhou um requerimento, um pedido formal, por escrito. Então, acolhido o pedido de vistas, o deputado Rosenweg, um requerimento enviado aqui para o clube do telefone. Concedido. O 3 da pauta. O 3. Projeto de lei 3060 de 2020, autoreio do deputado Marcos Miller. O parecer é pela anexação ao PL 967 de 2019. Eu acato a anexação. Como votos, os deputados concordam com a anexação do deputado Rios Paulo. É, o projeto é igual. Mesmo. E é do deputado Marcos Canella. O 967 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado pela anexação. Quarto, pela pauta. Projeto de lei 3750 de 2020, autoreio do deputado Rodrigo Amorim. O parecer... Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Está perfeito. É que eu tinha aqui olhado e não tinha visto o seu parecer. Isso. Ok, ok, ok. Está. O parecer, ela é pela prejudicabilidade. É isso, deputado Luiz Paulo? É, porque no... Deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência me permite só uma intervenção. Fazer um pedido, uma questão de ordem aqui ao presidente. Para ver se a gente consegue inverter a pauta, presidente. Eu estou em deslocamento. E aí eu não estou conseguindo prestar mais três minutos, presidente. Se a Vossa Excelência puder inverter a pauta. Para eu poder participar da discussão. Coisa de cinco minutos no máximo. Presidente. Deputado Luiz Paulo. O deputado, eu já respondo disso. O deputado, o deputado Rodrigo Amorim, já que a Vossa Excelência está com um tempo muito curto, eu não estou discordando de Vossa Excelência, não. Eu vou tentar salvar o projeto. Então, eu queria que o Vossa Excelência pode me conceder vista por uma sessão. Ok. Já dá tempo dele provar e tudo... Obrigado, deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Muito obrigado. Amorim, manda um oi para mim, no telefone que eu estou causando, porque eu quero mandar aquela proposta do senhor. Vou te mandar agora. Vou te mandar agora. Ok, deputado Amorim, então... Estou saindo de um evento aqui com o Coronel Luciano, comandante do 19º Batalhão, nosso inspetor Ricardo, da Guarda Municipal. E agora, em deslocamento, manda uma mensagem para o deputado Luiz Paulo. E com as vistas a gente consegue otimizar a redação do projeto. Obrigado, obrigado, deputado. Ok. Então, como foi feito o pedido de vistas, eu até tinha preparado um outro voto, eu vou aguardar a discussão do deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, concedido o pedido de vistas. Cinco da pauta. Projeto de lei 3753, 2021. Autor e deputado Dionísio Luiz e André Ciliano. O parecer... O parecer é pela anexação ao PL 3563, 2021. Na verdade, esse projeto, o deputado... Nós votamos essa semana que passou, se não me engano, um deputado... Um projeto, o deputado Léo Vieira. Inclusive, eu fiz na discussão do projeto uma remissão... Uma... Conderei o fato de que o deputado Léo Vieira e a deputada Dionísio Luiz estavam conversando sobre esse tema e achamos um texto pela CCJ que acomodou, no nosso entendimento, a redação dos dois. Então, aqui, a pergunta seria se... Melhor seria guardar a sanção do PL para fazer pela prejudicabilidade, pela aprovação do PL 3563, 2021, em vez de dar anexação. Oi, deputado Márcio. Olha só. Desde o início, que esse tema foi parar na mídia, que a mídia inteira deu foco a esse projeto ao deputado Dionísio Lins, que falou corretamente sobre o projeto dele, etc. Mas eu, como homenageio sempre aqui o meu arixá chamou a da justiça, na verdade, o projeto original é do deputado Léo. É isso, é isso, é isso mesmo. O deputado Léo. É o primeiro. É ele que deu início a esse procedimento. Então, eu acho justo que, depois de sancionar a lei, a gente vote do Dionísio Lins pela prejudicabilidade. É isso. Eu concordo com a excelência para dar a reta ao autor inicial. Eu vou segurar, então. Eu vou tirar de pauta para aguardar a sanção e volta já com o voto da prejudicabilidade como encaminhado do deputado Lúcio Paulo. Retirar de pauta é melhor. Lívia Vancemos. Seis da pauta. Vou retirar da pauta para aguardar a sanção. Seis. Projeto de lei 3784, 2021, autoria deputada Zeidan. Aparecer pela prejudicabilidade do ponto da lei 9062, de 22 de outubro de 2020. O deputado Márcio Pacheco, eu entendo que o projeto da deputada Zeidan tem outros elementos que o projeto que em tese prejudica a iniciativa da deputada não tem. Ou melhor, que a lei que prejudica a iniciativa da deputada. Então, eu queria pedir a vossa excelência vista para por uma semana examinar melhores similitudes e diferenças. Também, por favor. Ok. O deputado Valdeck pediu de vista concedido. Vocês da pauta. Presidente, pela ordem, Márcio Pacheco. Pela ordem, deputado Carlos Minhos. Eu vou tentar ser bem rápido. É sobre essa questão de projetos semelhantes. Ontem, no plenário, eu pedi para o presidente André Siciliano a inclusão em pauta de um projeto meu de 2015 sobre colocar câmeras nos uniformes. Na verdade, eu modifico uma lei do nosso Gilberto Palmares, de 2009. A deputada Renata Sousa apresentou, em 2020, e ela falou sobre isso no plenário, um projeto que tem exatamente o mesmo objetivo, câmera nos uniformes. Eu conversei com a Renata, o projeto dela tem algumas modificações em relação ao meu. É impositivo, não autorizativo, coisas do gênero. Como provavelmente vai entrar na semana que vem, nós vamos fazer uma audiência sobre esse projeto agora, sexta-feira. Eu falei, inclusive, Mônica Francisco, com a Renata para ela participar da audiência. Então, a ideia é nós aprovarmos esse projeto. Eu vou pedir para o presidente André Siciliano abrir uma exceção para a Renata poder ser coautora do projeto. Mas os dois projetos, na realidade, eles são idênticos no sentido que ambos visam um ponto, colocar a câmera nos uniformes. Coisa que, aliás, o governador já disse que está fazendo, que vai fazer. Como o presidente pediu para a CCJ verificar isso, isso deve entrar na semana que vem, a audiência deve ser na sexta-feira, eu pediria que a vossa excelência desse uma olhada nesses dois projetos. A própria Renata reconhece, quer dizer, o objetivo do projeto dela é o mesmo do meu, só que o meu é de 2015. E o dela tem pontos mais assertivos, com os quais eu também concordo. Então, trazer esse debate a pauta, eu pediria que a vossa excelência pedisse para a assessoria dar uma olhada nesses dois projetos. E nós estamos chegando a um acordo de unificar, e eu vou falar com o André Siliano a coautoria, garantia a coautoria para a Renata. Só isso, presidente. Obrigado, deputado Casmin. O vice-presidente da comissão, o deputado Rodrigo Bacelar, informa aqui que não está conseguindo entrar no e-mail para abrir o Zoom. Então, no caso, assessoria técnica puder ajudar o deputado. Manda o Zoom pelo Zap, ué. Pois é, se alguém puder enviar o Zoom na técnica, puder mandar o Zoom pelo Zap para ele. Muito bem. Seguimos. Relatoria, deputado Rodrigo Amorim, item 7 da pauta. emendas de plenário ao projeto de lei 402-2015, retorno de pedido de vistas, deputado Márcio Pacheco, sem voto. O parecer, deputado Rodrigo Amorim, é favorável é favorável com sub-emendas emendas 2, 3, 6 e 8, favorável com sub-emendas glutinativas emendas 4 e 7, contrário às emendas 1, 5 e 9, concluindo com o substitutivo. Em discussão. Em votação, aprovado. 8 da pauta. Relatoria, deputado Rosenberg Reis. Rosenberg Reis. Emendas de plenário ao projeto de lei 750-2011, autoria, deputado Vaguinho, é um retorno retirado de pauta pelo presidente que tinha um voto divergente da deputada Mônica acolhendo a emenda 3. Então, colocamos em votação agora mesmo a divergência. O parecer do deputado Rosenberg é favorável às emendas 2, 4, 5 e 7, favorável com sub-emenda a emenda 1, a emenda 3. A emenda 3. Presidente, uma questão de ordem. Deputada Mônica Francisco. para discutir, mas muito brevemente, só para rememorar a emenda modificativa de número 3, que vincula o atendimento à Secretaria de Educação, porque se as questões atinentes às agressões, às situações de violência, ou alguma questão que envolve o ambiente escolar, educacional, precisa ser remetido à própria Seduc. Então, eu quero defender aqui a minha divergência inserindo e mantendo a emenda modificativa de número 3 para que se garanta todo o atendimento no âmbito da educação, da Secretaria de Educação, de Estado de Educação. Obviamente, a própria Secretaria vai encaminhar se houver algum tipo de situação que demande de outras instituições, até mesmo a própria Segurança Pública, como já faz, encaminha a solicitação. Então, eu quero aqui defender a emenda modificativa de número 3, que é muito continente, não tem nada de extraordinário em que a própria Secretaria seja a receptora das denúncias e que dê o tratamento devido a partir das suas próprias prerrogativas. Obrigada, presidente. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Desculpa. Bom dia, deputada Mônica. Bem-vinda. Obrigada aos meus colegas e a todas as camisações. Bem-vinda. Bem que você está lindo nas redes. Desculpa, presidente. Ah, aquele real. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Valdeck. Não, eu queria fazer uma discussão semelhante, não idêntica, mas semelhante à que fez agora a deputada Mônica Francisco, porque eu concordo com a preocupação trazida pela deputada Mônica, embora considere que o texto da emenda número 3 é texto de emenda, não é texto de artigo, é um texto de emenda. Mas, ainda assim, eu acho que valeria a pena aproveitar a emenda modificativa número 3, aglutinada com a 6, que é do Renan Ferreirinha, está Renato Ferreirinha, mas é Renan Ferreirinha, para dizer qual é a autoridade pública estadual que vai responder pelo recebimento dessas denúncias. Isso seria importante mesmo dizer, é importante garantir esse serviço que o Rosenberg, que o Vaguinho propõe, perdão, mas dizer quem vai botar o guiso no pescoço do gato, não é? Qual é a autoridade pública estadual que vai ficar encarregada do recebimento e do processamento dessas denúncias? O projeto fica em aberto nesse sentido. Eu acho que talvez pudéssemos encontrar uma maneira de aglutinar a 3 com a 6 e fazer um texto que desse conta disso. É só nesse sentido que eu queria colaborar. Eu tenho uma discussão aqui, deputado Valdeck, e falo não como deputado, como aqui agora exercendo a presença da CCJ, mas como e faço isso uma pergunta, muito mais pela vossa experiência na área educacional, especialmente nas escolas. Nesse caso específico, nós não estamos impondo aqui, eu não me refiro às públicas, eu me refiro às privadas, uma obrigação específica que talvez exacerbe o nosso direito em legislar nesse sentido, ou seja, já há uma ouvidoria, deve ser talvez pública para receber denúncias. ao fazer isso, você não obriga especificamente as escolas privadas a ter um canal? Então, depende, porque assim, primeiro dizer o seguinte, há um certo, me perdoe, presidente, há um certo, há um certo mito, não é o que você está dizendo, imagina, mas há um certo mito de que a gente não pode legislar sobre o que acontece nas escolas particulares. Isso não é verdade, isso não é verdade, inclusive tem leis em vigor, muito boas, muito qualificadas, que disciplinam vários aspectos da educação, seja no setor público, seja no setor privado, mas a ponderação que Vossa Excelência está fazendo, que me parece muito importante, porque na verdade a lei propõe que esse serviço seja implantado tanto para atender denúncias oriundas de escolas públicas quanto de escolas privadas, não é isso? Isso, é, exato, exato. Nesse caso, talvez a autoridade constituída mais competente para receber as denúncias fosse o Conselho Estadual de Educação, já que a Seduc não tem gestão sobre as escolas privadas, não é? O Conselho Estadual de Educação que é o órgão normativo do sistema estadual de ensino e que abarca tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, então fosse um desenho melhor. É uma, no debate é o que está surgindo aqui. Mas, deixa eu fazer, presidente, deixa eu fazer uma consideração aqui para o Valdeck, mas, Valdeck, o Conselho tem estrutura para receber isso? Pois é. Esse é um outro detalhe. Não tem estrutura. Eu acho que não tem estrutura para receber isso. É secretário, o Conselho. O Conselho tem secretário. O Conselho tem uma secretaria executiva. O Conselho tem uma secretaria executiva. Mas, digamos que se chegue em dezenas de ter conselho, o que o Conselho vai fazer com isso? Não tem estrutura. O problema é que a gente vai deixando de dar atribuições que claramente seriam do Conselho Estadual de Educação porque ele não tem estrutura. Então, não vai ter nunca estrutura e nunca vai cumprir o seu papel. Eu tenho dúvidas. Valdeck, eu tenho dúvidas. Dúvidas mesmo. Eu vou estudar melhor nesse projeto. Eu vou tirar de pauta. Eu vou estudar, mas eu tenho dúvida. E a V. Exª acabou, na minha opinião, levantar mais um problema, uma questão. Que é justamente se é da escola ou se é do Conselho. eu vou retirar de pauta. Vamos discutir mais nesse projeto. Márcio, eu vou estudar mais um pouquinho também e mando sugestões para você depois, tá? Agradeço. Valdeck nos enchendo de dúvidas. Mas é pela dúvida que o conhecimento avança, não é isso? Verdade, verdade, Valdeck. Mas, deputado Amorim, ele está com crédito. Semana passada ele nos encheu de certezas. Agora ele pode encher de dúvidas. Aí vale a máxima, né? Deputado Valdeck, mais importante do que a resposta são as perguntas que são feitas. Diga, deputado Luiz Paulo. O grande filósofo popular, Chacrinha, já nos dizia que eu vim aqui para confundir e não para desaparecer. Isso aí. Então, retirar de pauta, para a presidência vai dar mais uma avaliada no projeto. Nove da pauta, relatou o deputado Rodrigo Bacelar. Não sei se ele conseguiu entrar ainda. Já está, está ao vivo. Já. Deputado Bacelar, vice-presidente, seja bem-vindo. Bacelar, não. É o Rodrigo que entrou, desculpa. É o Rodrigo Morim, já está. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. O nove, projeto de lei 120, 2019, deputado Márcio Canella, aparecer pela constitucionalidade com emenda. em discussão, em votação, aprovado. Dez da pauta. Projeto de lei 460, 460, 2019, autoria dos deputados doutor Deudalto, Rodrigo Morim e outros. O presidente, vou pedir vista. Vou pedir vista. Peço vista também. Posicionalidade com emenda. Pedido de vista por uma semana. Ok. Semana que vem, votamos em pauta. O projeto está sendo debatido em Brasília, é importante a gente avançar, pelo menos para começar as discussões. Então, por uma semana, pedido de vista do deputado Mink, conjunto com o deputado Valdeck, volta na semana que vem para a votação. A internet vai cair aqui. A internet vai cair. Acabou de cair na internet. Onze. Projeto de lei 1067, autoria do deputado subtenente Pernardo, o parecer para constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente. Deputado Mink. A nossa assessoria sugere o seguinte. a emenda dispõe sobre segurança de estabelecimentos e edificações públicos. Artigo 3º. Os estabelecimentos e edificações que comportarem público organizarão brigada de incêndio de acordo com a regulamentação própria ser definida pelo corpo de bombeiros. essa sugestão é porque nem todos os estabelecimentos nem todos os estabelecimentos comportam esse público organizado. E a generalização poderia impor um ônus não correspondente. Então, a sugestão seria essa sub-emenda no artigo 3º explicando que isso se refere às edificações que comportarem público organizarão brigadas. Mas, o Mink, olha só, presidente. Sim. O deputado Luiz Paulo Mink se encerrou? Encerrei. Posso passar a palavra? Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, olha só, se o senhor for a emenda modificativa número 1 que é do parecerista. Bacelar. 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 Está escrito assim. Os estabelecimentos públicos e privados de guarda de veículos, automotores e motocicletas. Então, ele está falando de depósito de veículos apreendidos por descumprimento da legislação de trânsito vigente, etc. Parágrafo terceiro. Os estabelecimentos contemplados no artigo primeiro. Ele está falando únicamente sobre a questão de depósitos. É o subtenente Bernardo, que é o autor do projeto. Ele tem esse forno. Tem razão. Ele não é um negócio aberto específico. E ele tem razão, porque acumula lá pilhas de cargos, motos, etc. Se aquilo não pegar fogo, como é que vê? Tem razão. Tem razão. Como diria o André Siciliano do bonequinho. Luiz Paulo tem razão. Então, eu coloco em votação o parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão, em votação, aprovar doze da pauta, relator do deputado Carlos Mink. Projeto de lei 1935 de 2016, autoria do deputado Milton Rangel. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. relator 13 da pauta, deputado Chico Machado. Projeto de lei 1576 de 2012, autoria do deputado Samuel Malafaia. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em deputado Luiz Paulo, com a palavra. existe um projeto de lei 1576 de 2012 que é o mesmo. Desculpe, desculpe. É porque eu estava lendo o projeto e o projeto tem a mesma, está com a mesma redação, mas é o mesmo projeto. Com a palavra. Desculpe, presidente. Ah, ok. Então, é esse mesmo. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 14. Projeto de lei 1937 de 2013, deputado André Ciliano. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. deputado Luiz Paulo. A possibilidade desse projeto prosperar é muito pequena, porque já tem decisões, muitas, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que os poderes públicos e estaduais não podem regulamentar planos de saúde, que é prerrogativa da União, visto até que existe a Agência Nacional de Saúde. Aqui tem um tangenciamento, que seria a regulamentação e credenciamento dos profissionais de saúde pelas operadoras. poderia ter o viés de você querer dizer que está na defesa do exercício da profissão daqueles que atendem pelo plano de saúde. Mas é uma concepção difícil. Eu não vou criar problema, não, mas estou só aqui afirmando que não é uma questão fácil de se vencer. Mas só fazendo o alerta. O voto é pela constitucionalidade com o emendo. Eu vou acompanhar o relator, o deputado Luiz Paulo não deu voto divergente, e acho que na discussão do mérito também, deputado Luiz Paulo, vale a pena tentar avançar. Então, pela constitucionalidade com o emendo, a instituição em votação aprovada. Relator, deputado Luiz Paulo, 15 da pauta. Projeto de lei 2917-2020, autoria do deputado Daniel Librelon, o parecer pela juridicidade com o emendo. Em discussão, em votação, aprovado. 16 da pauta. Projeto de lei 3076-2020, de autoria do deputado Renato Zaca, o parecer pela juridicidade com o emendo. eu só queria fazer uma sugestão. A emenda é só formal. Oi? A emenda é formal, não é de médico, não. Eu só queria acrescentar a data da entrada em vigor da lei, que não consta no PL. está incluído no parecer. Esta lei de vigor na data da sua publicação. Até porque, se não constar, só vai entrar em vigor. Antigamente, só vai entrar em vigor 90 dias para o Código Civil. Nem sei se o publicado alterou isso. Fica incluída a Nexa. Deputado, a data entra em vigor. Oi? É porque, na verdade, é isso mesmo. É porque o projeto original, curiosamente, só tem um artigo. Aí o deputado Luiz Paulo, foi o Luiz Paulo que o relatou, não é isso? Sim. Acrescentou para dar precisão ao projeto a questão da alteração da lei 5.645, para incluir o calendário de datas comemorativas do Estado a essa data. Agora, de fato, precisava, Luiz Paulo, e no meu parecer aqui, não tem aquele artigo sobre a entrada em vigência da lei. Nós estamos incluindo, deputado Valdeck. O senhor, quanto o deputado Márcio Pachico, tem toda a razão. A lei tem que entrar em vigor na data da sua publicação, então, já está incluindo o parecer. Excelente. Ótimo. Deputado, então, acolhe a sugestão. Então, voto com emendas. Com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 17 da pauta relator do deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei 2497 de 2017, autoria do deputado Átila Lunes. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Parabéns ao deputado Rodrigo Amorim, que faz as emendas para adequar a terminologia da pautência. Emendas necessárias. Obrigado, Valdeck. Obrigado. Muito bom, Rodrigo Amorim. Eu ia fazer essa referência, a vossa excelência fez. É isso. Obrigado. Aliás, deputado Rodrigo Amorim, só um comentário. Parabéns à vossa excelência, que foi sancionado o projeto que dá prioridade ao atendimento para vacinação dos acompanhantes e dos cuidadores das pessoas com deficiência. Projeto importantíssimo, valiosíssimo, de uma repercussão nas redes, ímpar, até em outras cidades, deputado Rodrigo Amorim. A excelência é o autor do projeto e cedeu com gentileza há muito, inclusive a minha coautoria. cidades do Brasil entrarem em contato para pedir o texto da lei de vossa excelência. Muito importante. Parabéns, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco, me permite só uma, pela ordem aqui, coisa rápida, agradecer a gentil palavra do deputado Valdeck, de vossa excelência também. Uma lei importante, sei da sua batalha ao longo da vida em prol do direito das pessoas com deficiência. eu estou recebendo relatos de prefeituras que estão se negando a sequer discutir e tentar colocar em prática a lei. Como temos um membro da nossa comissão do cumpra-se e a gente está no nome da CCJ. Diga quais são as prefeituras, Rodrigo. Pois é, eu peço que esse esforço, eu não quero ter o protagonismo nisso, não. A repercussão está em sido boa, mas não estou fazendo apenas pela repercussão, mas acho que é importante que a CCJ traga essa discussão ou o deputado Mink me ajude nisso, que é importante que a gente possa dar efetividade. Amorim. Obrigado, obrigado, Mink. Eu queria dar uma sugestão, deputado Amorim. Sugestão, deputado Luiz Paulo. Como eu já fiz em outras épocas, deputado. O senhor poderia, com a sanção da lei hoje, oficiar ao presidente da Alerja para que ele mande aos prefeitos e presidente das câmaras dos 92 municípios. É bom. Perfeito, deputado Luiz Paulo. 92 municípios. Excelente. Informa o que ele com o reconhecimento. Excelente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Boa sugestão. Vossa Excelência encaminha o ofício e acho que cabe aqui a assinatura do deputado Carlos Mink, que é o presidente do Cúmplice, pedindo essa deferência aos municípios. Essa lei tomou o Brasil. Ontem me ligou o prefeito, o representante da prefeitura da minha cidade natal, de Sorocaba, pedindo que lá fizessem a mesma lei pelos vereadores e eu fiz a remissão à lei de Vossa Excelência, que é fundamental para as famílias. Presidente Márcio Pacheco, inclusive em acréscimo, não só cumprimentando o Rodrigo pela sanção da lei, que é muito importante de fato, lembrar que na pauta de hoje tem o nosso projeto que se associe e complementa a ideia do Rodrigo para ser votado hoje. Também é muito importante fazer menção a essa ideia que se amplia. Então, quero sugerir aqui, deputado Valdeck, que na lei de hoje, se aprovada for, dá como autoria o deputado Rodrigo Amorim. Para o Rodrigo e para quem quiser, claro que sim. Para quem quiser. e sugerir que eu cumpra se a CCJ assinam o deputado Rodrigo Amorim na cabeça e depois assinamos juntos esse ofício para dar força para que as prefeituras comecem a fazer o que está escrito na lei sancionada. Sem problema, algum prazer. Vamos em frente. 16 da pauta. Então, aprovado o projeto 2917. 16. Perdão, perdão, perdão. Eu me confundi aqui. 18. Vamos pro... É 18. 18, está certo. 18. Relator deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei 421-2015, aparecerei pela constitucionalidade com o Enemas. Em discussão, em votação, aprovado. O item 5 da pauta, relator deputado Márcio Pacheco, número 19. Lembra que? Pela anexação e prejudicabilidade. Projeto de lei 513. Tem algum som aberto aí, vazando. Só um pouquinho de atenção. Projeto de lei número 513-2015, outubro do deputado Flávio Serafini. O parecer é pela prejudicabilidade pela lei 8.775 de 24 de março de 2020. Essa lei de 2020 foi aprovada, inclusive, a lei do deputado Pedro Fernandes, na época. Em discussão, em votação, aprovado. 20. Projeto de lei 3188-2017, outubro do deputado Renato Rosolino, o parecer é pela anexação anexação ao PL 693-2015. Em discussão, em votação, aprovado. 21. Projeto de lei 4255-2018, outubro do deputado Dátila Muniz, o parecer é pela anexação ao projeto de lei 748-2015. Em discussão, em votação, aprovado. 22. Projeto de lei número 114-2019, em teoria, deputado Max Lemos, o parecer é pela anexação ao projeto de lei 29-2019. Deputado Max, quer discutir? porque o PL do deputado doutor Serginho, deputado Max. Não, presidente, não vou discutir, não. Está de acordo. Está de acordo. Em discussão, em votação, aprovado. Inclusive, é do Serginho. E do Max Lemos também, o outro. É, na época, nós fizemos um acordo. O Serginho já foi aprovado. O deputado Mink está com a mente extraordinária, está um garoto. Fizemos um acordo na época. O que está fazendo bem é o deputado Carlos Mink, são os seus posts, seus reels. É, pois é. Inter Carlos. Deputado Mink, em relação ao projeto 22, do deputado Max, que o senhor está colocando a anexação ao projeto do doutor Serginho, a minha memória é de gente mais idosa. Traz à tona este tema profundamente discutido no parlamento, virou lei, depois foi puramente criticado, que era do deputado que foi presidente aqui da CCJ. Ei, meu Deus! bom, acho que daqui a pouco vou lembrar o nome dele, que defendia, inclusive, depois do cidadão deixar o cargo, poderia não só a procuradoria, como o Estado contratar escritório para fazer a defesa, isso abriu uma polêmica imensa, era um projeto do deputado Albert Cassi. Era bom a gente acessar esse projeto para ver se tem alguma coisa depois em comum na hora que for ao plenário, para a gente não entrar no mesmo dia de afasão. Por que, senhor presidente? Imagine, o que está sendo proposto aqui, o cidadão em tese cometeu uma improbidade por descumprir uma legislação. A procuradoria está defendendo. Aí ele é um cargo comissionado. Ele sai do cargo, a procuradoria não pode mais defender. Ele deixou de ser funcionário. Passa a ser um problema dele com o mundo. Essa é a tese que foi tão aborroada e é justa. Em geral, o servidor público que vai com uma função de maior relevância, o Carlos Nink deve ser testemunha disso, quando ele sai do mandato, ele leva uma carga de processo para casa, ações populares, etc., etc. E quem vai sustentar a defesa dele é ele, não será mais a procuradora do livro. É para tomar esse cuidado, porque eu já vi esse filme passar no projeto do Uber Casa. Às vezes, feito com a maior boa de interrupções, mas aí você imagine que estrutura a procuradoria teria que ter para ficar defendendo milhares de funcionários públicos não tendo processos ou ações populares de propriedade de 700 ao longo do tempo. O deputado de Paulo chegou... Perdão, vossa excelência tem razão. Tem lei nesse sentido, não tenho o número aqui, mas, se se não me engano, o TJ declarou inconstitucional. Tem recurso no STF, não é isso? Tenho quase certeza que ela dá albertagem. É, tem recurso no STF. Essa discussão vai para o PL29, acho que tem razão, e aí, tempo oportuno, a gente refaz. Mas tem acordo aqui, o deputado Max acordou pela anexação, então vamos em frente. Obrigado. 23 da pauta é o projeto de lei 474 de 2019, autoria do deputado Fábio Silva. O parecer é para prejudicabilidade pela lei 9082 de 10 de novembro de 20. Em discussão, em votação aprovada. 24, relatou o deputado Rodrigo Bacelar, projeto de lei 106 de 2019 da deputada Alana Passos, o parecer é pela anexação ao PL16 de 2015. Em discussão, em votação, aprovado. 25, projeto de lei 509 de 2019, autoria do deputado Luiz Paulo e Felipe Calbel e outros. O parecer é pela prejudicabilidade pela lei 8983 de 21 de agosto de 2020. em discussão. Deputado Luiz Paulo. Esse projeto nasceu da CPI da crise fiscal, que atualmente está no primeiro semestre de 2019. À época, a lei 4321 de 2004 estava de pé e tinha algumas aberrações, além daquela tradicional de permitir que o poder executivo legislasse por decreto, na área de incentivo fiscal. Mas, a lei 8963 prejudicou a matéria. Ela foi depois dessa, mas, como ela está aprovada, essa matéria está prejudicada, o projeto tem que realmente ir em arquivo que o problema está já superado. Ok. Até porque a 4321 que a vossa excelência altera, foi revogada, não? Sim, querido, mas na época não tinha. na época, na época não tinha, é verdade. Por isso, na época era justíssimo, mas depois com essa 899, isso, ela revocou, perdeu o objeto. Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. Então, está prejudicado, aprovado o voto. 26, relator do deputado Chico Machado. Projeto de lei 1367, 2012, o período do deputado Átila Nunes, o parecer pela anexação do projeto de lei 2098, 2004. Em discussão, em votação, aprovado. 27, relator do deputado Valdeck. Eu queria só pedir licença à vossa excelência para solicitar que esse próximo item 27 de relatoria do deputado Luiz Paulo fosse retirado de pauta. Eu quero conversar com mais detalhes com o relator. Então, pedir a vossa excelência para retirar o 27 que é de minha autoria. Então, retirar de pauta o pedido do autor o 27 da pauta. Valdeck, eu queria dizer a você que eu concordo com a tese. Eu sei, tá bom. Acordo totalmente com a tese. Ok. Então, deputado Luiz Paulo e Valdeck, relator e autor, conversam sobre o tempo. 28 da pauta, projeto de lei 1860, 2020, autoria do deputado Alexandre Knoploch. Voltou com o pedido de vista o deputado do Rodrigo Amorim sem voto. O parecer é pela prejudicabilidade por conta dos projetos de lei 623 de 19, que foi considerado inconstitucional e o 635 de 19, prejudicado também. Em discussão. Em votação, aprovado. Cinco. Bloco de inconstitucionalidade, injuridicidade, ilegalidade. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei 12190, 2016, autoria do deputado Milton Rangel. O parecer é pela ilegalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Trinta. Projeto de lei 3686, 2017, do deputado do Atila Nunes, o parecer é pela inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Trinta e um. Projeto de lei 4062, autoria do deputado Felipe Soares, que o parecer é pela ilegalidade. Em discussão, em votação, aprovado. trinta e dois. Projeto de lei 59, 2019, autoria do deputado subtenente Pernado, o parecer é pela inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Trinta e três. Projeto de lei 304, 2019, autoria do deputado Gil Viana, o parecer é pela ilegalidade. inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Trinta e quatro. Projeto de lei 359, 2019, autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Aparecer pela inconstitucionalidade. em discussão, em votação, aprovado. Trinta e cinco da pauta, relator do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 3557, 2017, de autoria do deputado Samão Malafaia. Parecer é pela inconstitucionalidade. Eu tenho o voto divergendo, deputado Luiz Paulo. Antes de você divergir, eu gostaria que o senhor me mandasse o seu voto divergente, porque eu queria também rever o meu voto. Pode ser? Pode, então. Retirado de pauta o pedido do relator. Minha divergência é uma discussão sobre direito do consumidor. Eu também. Eu li novamente. Acho que tem essa brecha. Ok. Então, retirado do deputado Luiz Paulo para análise do parecer. o 36, retirado de pauta pedido do autor. Recebi aqui um pedido. Retirado de pauta o 36, 37. Projeto de lei 937, de 2019, doutorio deputado Daniel Librelon, parecer pela inconstitucionalidade. em discussão, em votação, aprovado. 38, retirado de pauta pedido do autor. 39, projeto de lei 2846, do M20, autoridade do deputado Anderson Moraes, aparecer pela ilegalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Sexto bloco, deputado relator Márcio Pacheco, funcionalidade, legalidade e juridicidade. O 40, foi retirado de pauta para a ordem do dia do plenário. Está na ordem do dia, acho que de hoje. Hoje, se não me falo. É hoje, não é? Isso. Eu produzi algumas emendas. Eu também. Preciso muita atenção. Há uma questão de ordem nessa... Só para dar um pitaquinho nessa fala de vocês. Ontem, a gente teve uma reunião com alguns movimentos, inclusive com a Cal e a B, e a gente solicitou, inclusive, ao presidente André Ciliano que conversasse com o deputado Max, e disse que ia conversar. Não sei se ele chegou a... Teve tempo de falar com você, Max, que havia uma proposta de audiência pública que inserisse algumas outras comissões na discussão. Não sei se o presidente conseguiu conversar com você sobre isso. O presidente me falou ontem, mas eu tenho uma dificuldade, vou te explicar por quê. O tempo para fazer uma audiência pública pode atrapalhar alguns projetos que nós estamos fazendo, que nós já estamos encaminhando, e tem ainda o aspecto de alguns cadastramentos que precisam fazer no governo federal, por causa do programa do próprio governo federal. Então, o ITERS está em plena atividade e nós perderíamos a possibilidade, aliás, de participar com uma lei ou com algo que pudesse marcar a posição do parlamento nesse momento. Então, a audiência pública é sempre muito importante, claro, mas é porque nós estamos diante de coisas que já estão acontecendo. Então, se a gente tivesse um programa e partisse aqui da Alerje esse projeto de lei, essa lei, seria o fundamental, entendeu? Agora, nós podemos fazer uma audiência pública posterior para acompanhar o programa, para fazer sugestões. acho importante, até porque alguns dos especialistas que estiveram lá, a Grazia de Grazia, a Isabel Tostes, que durante muito tempo conduziu programas de urbanização no Estado, a Edo IAB, enfim, a Rose Compans, muitas ressalvas em relação à generalidade do projeto em alguns pontos, então, alguns pontos sensíveis. Então, acho que essa discussão, precisa estar no radar. Muitas pessoas disseram que era um bom projeto, inclusive, mas que alguns pontos eram bem sensíveis porque estavam muito genéricos, apesar do projeto ser um projeto autorizativo. Eu vejo de forma muito positiva a audiência pública. Vejo de forma muito positiva. e eu queria, eu queria, inclusive, sugerir que a gente fizesse essa audiência pública com a presença da presidente do ITES, da equipe toda, os diretores, para a gente poder ampliar isso. A minha defesa da votação imediata do projeto se dá porque se nós tivermos uma participação efetiva agora da Assembleia na criação de um programa, mesmo que após ele a gente possa a gente possa fazer a audiência e trazer novas propostas, seria importante, até porque o governo do Estado tem aí uma proposta de 100 mil títulos. eu temo que, com a demora da audiência pública, a gente possa inviabilizar a participação efetiva nesse momento da Assembleia Legislativa. Presidente Márcio? Deputado Valdir e deputado Luiz Paulo? E vamos encerrar a pauta, então, depois dessa discussão. Um minuto. O deputado Márcio Lemos, primeiro, cumprimentar o projeto, é um projeto importante de autoria de vossa excelência com o deputado André Siliano e o Márcio é reconhecidamente um deputado aberto ao diálogo e parceiro das audiências públicas. Então, assim, como o projeto vai sair de pauta hoje por causa das emendas, hoje é quarta-feira, talvez a gente pudesse fazer um esforço de organizar uma audiência segunda ou terça para que ele estivesse de volta na pauta na semana que vem, na quarta-feira que vem, que ele vai sair de pauta hoje por causa das emendas. Então, para equilibrar um pouco o jogo, as exploderações do Max são importantes, tem um timing aí que tem que ser observado, mas como ele vai sair de pauta hoje por causa das emendas, talvez tenha tempo de pensar em uma audiência segunda ou terça, de modo que quarta-feira que vem ele esteja na pauta de novo. É só uma ideia para tentar conciliar as duas coisas. Perfeito. Eu acho que... depois volta a palavra o deputado Max, depois o deputado Luiz. Olha só, o deputado Márcio Pacheco, eu li esse projeto mais de uma vez. Eu tive bastante experiência no município do Rio de Janeiro, porque a gente tinha lá também um núcleo de terras. e essa é uma área que eu gosto muito, que é da minha especialidade em engenharia, principalmente para mim, que já fui muitos anos topógrafo. Então, eu fiz bastantes emendas. O projeto é bom. Se não puder fazer audiência pública, o projeto sai de pauta hoje. Essa é a solução. Sai de pauta hoje. Só pode retornar terça, quarta ou quinta, fazendo audiência pública, ótimo. Se não puder, deputado Márcio, deputado Max, a deputada Mônica e quem mais for necessário, fazer uma pequena reunião com as emendas na mão para ver que sub-emendas a gente pode fazer a emenda para adaptar o projeto a essa realidade que a Isabel Torch era do município, também a Profunda Conhecedora, eu conheço, para que saia um substitutivo que possa atender. afinal de contas, é um programa, não é uma lei determinativa, é um programa. E o programa tem que conter diretrizes e não o detalhe. É só como mediação, porque o Márcio tem razão para fazer audiência pública. Quando olho minha agenda, eu nunca tenho dia, Márcio, porque todo dia da semana, de manhã, tem um compromisso. mas ter essa conversa antes de votar em plenário as emendas, vai chegar no plenário e vai ficar uma discussão imensa. Então, a gente se reúne, propõe as emendas, é claro, o autor tem que estar junto, que é um caminho de resolver. Ele chama alguém do ITERG, que seja especializado, que ele queira, você chama a Isabel Torch, quem mais você achar, para fazer uma pequena reunião. Em vez de ficar, a audiência pública, é uma coisa longa, que todo mundo fala. O objetivo é o quê? Essas emendas melhoram e o que não melhora, que a gente pode adicionar, a gente propõe subemenda. Dá para estimar isso aí. Olha, eu gostei muito da sugestão do deputado Luiz Paulo e quero aqui, inclusive, deixar aberto, posterior à votação do projeto. Nós podemos fazer audiência pública para debater, porque é um assunto extremamente importante e de um alcance muito grande e com muitas complexidades. Mas eu gostei muito da sugestão do deputado Luiz Paulo. Podemos fazer uma conversa na segunda-feira ou amanhã, depois que as emendas entrarem, e tentarmos chegar a um substitutivo e votamos. Porque eu quero, inclusive, aqui, deputado Márcio Pacheco, está por aí, deputado Márcio Pacheco? Estou aqui. Estou te ouvindo, presidente. Eu quero, inclusive, que você leve aí um abraço como líder de governo ao Uruan, porque a gente tem estudado essa matéria e ele fez um trabalho muito importante que antecede a presença da atual presidente lá no Interge. Está em muitos encaminhamentos positivos, por isso a pressa da gente ter o programa lançado. E com a participação da Assembleia, que é fundamental, temos aqui diversas pessoas, diversos deputados que são entusiastas dessa luta e que é fundamental para o Rio de Janeiro. Então, eu gostaria, Mônica, se você topar, a gente fazer essa conversa com o encaminhamento do Luiz Paulo. Max, eu ia falar isso. Eu acho que foi uma mediação muito boa. Obrigada, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck e demais deputados. Acho que é um caminho do meio importante, interessante, para que a gente possa convergir. Segunda-feira, às 10h, eu posso organizar assim, na segunda, às 10h, e a gente faz por meio remoto, mesmo no Zoom, eu posso colocar o Zoom da nossa mandata à disposição, e a gente convida tanto a Isabel Tostes, a Grazia de Grazia, alguns deputados aqui também que quiserem estar, da CCJ, deputado Valdeck, gostaria muito que estivesse, a deputada Zeidã, inclusive, a assessoria dela, participou dessa reunião ontem, também, mas está aberta aqui, Vilmink, Chico, é importante também, o próprio Márcio, nosso presidente aqui, acho que seria importante, dar uma passada, olhar. Segundo edifício, para mim, para o Luiz Paulo, nós temos a CPI da... Verdade, verdade. Das participações especiais, mas vamos acompanhar... Mas fica aqui... A discussão. Ok, o convite, então segunda-feira... Que horas vai ser, Márcia? Que horas? 10h, eu acho um horário razoável, não é? É ruim para você, Valdeck? É por causa da CPI, eu sou membro também. Então, fazer o seguinte, a gente acha aí um caminho do meio e... Isso, discutam no grupo. Aí a gente envia no grupo da CCJ, tá bom, Max? Ok, combinamos o que está amanhã atrás. Ok, querido. Obrigada, presidente. Encerramos hoje... Obrigado, deputada Mônica, deputado Luiz Paulo, obrigado, deputado Carlos Mink, Max Lemos, deputado Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar, deputado Carlos Mink, Chico Machado, Valdeck, muito obrigado pelo dia de hoje, avançamos bem e rogo a Deus que continue nos abençoando, nos livrando deste mal, essa maldição chamada Covid e que tenhamos as condições todos os dias de cuidarmos uns dos outros. Esse é o fundamental, que a paz reine entre nós. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, está encerrada. Bom dia para todo mundo. Bom dia a todos. Bom dia para todos, saudações, é a colibição. Bom dia, um abraço. Bom dia. 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 Obrigado.